Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Bendice a minha alma, Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande De majestade e esplendor vos revestis E de luz vos envolveis como no manto Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai A terra vós firmastes em suas bases Ficará firme pelo século sem fim Os mares a cobriam como um manto E as águas envolviam as montanhas Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Fazeis brotar em meio aos vales As nascentes Que passam cerpeando entre as montanhas As suas margens As suas margens vem morar os passarinhos Entre os ramos eles erguem o seu canto Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai De vossa casa as montanhas irrigais Com vossos frutos saciais a terra inteira Fazeis crescer os verdes pastos para o gado E as plantas que são úteis para o homem Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Quão numerosas o Senhor são vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas Bendize, ó minha alma, ao Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovai Emviai o vosso Espírito, Senhor Amém.